Tô te amando, coreto, preparando aquele feijão preto, eu tô voltando Pôr meia doceante pra uma prangela, muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar, que é lá mesmo que a mala, eu vou dar carqueiro Tô te amassar, pode se preparar, porque eu tô voltando Dá pra gerar, dá seu mão no formado, deixa a caça de flor, tô voltando Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, tô voltando Faz o cabelo bonito pra notar que eu só quero um mesmã, despediajeiro Te amassar, pode se perfumar, porque eu tô voltando Por que eu tô voltando? 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 Quero lá, 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 lá O que eu tô voltando? Pode ir amando o coreto, preparando aquele feijão preto, eu tô voltando Ponei a docea de prana pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar, aquela mesma que me levou lá Quero te abraçar, pode se preparar, porque eu tô voltando Me dá uma geral, faço duas, eu não adoro, enche a caça de flor, eu tô voltando Pego uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, eu tô voltando Faço o cabelo bonito pra notar que eu só quero mais velho, desfeio de arreiro Te amassar, pode se preparar, porque eu tô voltando Põe pra tocar no neve todo o nosso som, estreia a camisola, eu tô voltando Da boca pra empregada, manda criança, dá pra casada, tô voltando Diz que eu sou voltando e a segue chama telefone, não deixa nem tocar Quero te amassar, pode se perfumar, porque eu tô voltando Lá, 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 Tchau, tchau. Tchau.